Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O combate à violência contra a mulher e o protagonismo feminino são pautas frequentes aqui no programa. E insistimos no assunto porque a violência contra a mulher é cotidiana e nem sempre ela se percebe vítima de uma agressão. A mulher se sente culpada e muitas vezes a dependência financeira que ela tem do agressor a mantém em silêncio. É preciso ter sensibilidade e sororidade para perceber que alguém do seu lado pode estar precisando de ajuda. Em uma sociedade onde as mulheres são corriqueiramente vítimas de violências, a escuta e as redes de apoio são essenciais para salvar vidas. Com esse objetivo nasceu o SAEM, um espaço dedicado a identificar, encaminhar para o atendimento médico que for necessário e ainda acolher mulheres vítimas de violência. O Toda Mulher está no ar! Antes de me apresentar em respeito às pessoas com deficiência visual, deixa eu me descrever, me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do vídeo, tenho pele clara, cabelos com mechas louras, tenho média estatura e estou vestida com um vestido preto, uma sandália laranja. E para falar sobre o SAEM, setor de atividades especiais espaço mulher, converso com a mestre, também pós-graduada em sociologia, fundadora do Centro de Cultura Negra do Maranhão e assistente social, Silvia Leite. Seja bem-vinda, Silvia, ao Toda Mulher. Eu sou uma mulher negra, cabelo grisalho, uso óculos, estou de blusa branca, calça lilás e sapato preto. O SAEM já tem 10 anos de existência, não é, Silvia? Já tem 10 anos de existência, porque o SAEM, ele tem duas ações nele. A primeira ação é o Ser Acolhido para Acolher, que é de 2012, que é o SAE, e o SAEM, que é o Espaço Mulher, veio já em 2013. Então, mas o que mais é divulgado é o SAEM, que é o Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. E quando é que nasce a ideia? Eu sei que ela já é uma iniciativa que é reconhecida nacionalmente. Isso. A ideia veio exatamente de eu estar dentro de uma instituição de urgência e emergência, e vi as mulheres chegando, baleada, trauma de faca, de facão, e eu perguntava o que aconteceu com ela. Não, ela já teve alta, foi para casa. E eu já estava participando da Rede Amiga da Mulher, e com várias capacitações, formações sobre direitos, sobre a rede, eu comecei a ficar inquieta, porque eu não tinha informação dessa mulher, após alta. Se eu quiser saber alguma coisa, eu teria que ir aos prontuários. Ela chegava no hospital nessa situação? De violência. E vocês ficavam querendo saber? Isso, é importante o trabalho do assistente social que está ali dentro do hospital, né? Isso, é inquietação, né? E aí, quando eu ia atrás da vítima, ela tinha tido alta, né? E se eu quiser saber alguma coisa, eu tinha que ir atrás dos prontuários. Aí foi que veio o start de pensar numa metodologia que envolvesse o SUS, a política de humanização, que eu fiz um curso de 80 horas em Fortaleza, em 2010, e a política das mulheres. Então, o que nós vemos? Nós pegamos as diretrizes e princípios do SUS, princípio de diretriz da política de humanização, e o princípio do plano de política para as mulheres. Juntamos essas diretrizes para sair uma metodologia. A metodologia do acolhimento, com essa visão da mulher, não só do plano físico, mas também da subjetividade que ela levou para lá. Então, foi uma construção que, no início, o pessoal falava, ah, Silvia, isso é perigoso, pode ser mulher de alguém de facção. Mas eu não olhava isso, eu olhava aquela mulher que chegava ali debilitada. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, começamos a capacitar profissionais de alguns setores, para eles poderem entender essa metodologia. Levamos a promotora Selma, levamos a delegada Kazumi, levamos a Laurinda, que na época era secretária, para esse debate dentro do hospital sobre política para as mulheres, para as pessoas entenderem que havia toda uma articulação nacional e estadual e que precisava ter municipal. E aí nós começamos a construir essa metodologia, e no primeiro ano, já foi em 2013, nós atendemos 47 mulheres. Em 2012, eu não sabia quantas, mas em 2013, nós encerramos o ano com 47 mulheres. Vocês assustaram quando chegaram esse número? Vocês perceberam o número? Porque, assim, uma coisa é tu estar ali no dia a dia vendo algum caso ou outro acontecer, mas quando você soma o dado, você percebe a quantidade de mulheres que precisam desse apoio? Deu aquele susto? Não, tipo assim, o caminho é esse. Entendi. O caminho é esse porque muitas chegavam lá, como você falou na abertura, ligada, dependendo financeiramente do companheiro, e algumas vezes dizendo que o amava. E o amor também é algo que não está claro na cabeça das mulheres. O amor, ele cuida, ele protege, mas quando o amor bate, quando o amor fere, quando o amor rouba, não é amor, é um outro sentimento que não é amor. Então, até desconstruir na cabeça das mulheres esse sentimento também foi uma outra questão que a gente percebeu a necessidade de discutir esse eu mulher, esse ser mulher, que tem um companheiro, que ela gosta, mas que bate, que é a grita, que desrespeita. Então, a gente foi numa outra perspectiva que não era só cuidar do ferimento físico, mas era cuidar de um ferimento na alma, nas relações, nos sentimentos. Então, a gente começou a aprofundar isso, e isso nos assustou, porque nós começamos a identificar algo que nós deveríamos estar preparadas para essa escuta. Aí nós começamos um trabalho com a equipe, né? E o que a gente ouve fica aqui, a gente precisa se fortalecer emocionalmente, quem tiver com algum problema, vamos conversar, porque se você absorve o problema e você está com o problema, você vai estourar. Então, uma forma de evitar adoecimento mental com aquelas escutas era a gente também se cuidar. E cuidar também para não projetar aquela realidade da mulher que está ouvindo, porque, assim, é como eu digo sempre, a gente sofre violências cotidianas, corriqueiras e dos mais variados tipos. E, às vezes, a gente acaba projetando aquilo ou absorvendo. Então, esse autocuidado também é necessário para esse atendimento. E aí nós tivemos essa preocupação com a equipe e com as mulheres que a gente atendia. Então, nós fechamos 2013 com 47, mas nos assustou o ano seguinte, que nós fomos para 147 e foi aumentando. E só uma unidade hospitalar. Isso, no socorrão. E aí nós tentamos levar essa metodologia para o socorrão 1, mas o socorrão 1, não, a gente já faz isso. Mas aí a gente não insistiu, porque era uma questão de posicionamento político também. Então, se você está na política para as mulheres, você vai ter que buscar mecanismos institucionais para dar essas respostas. Que as mulheres vão para o hospital para cuidar do ferimento, mas não para saber que ela tem direito a uma medida, não que ela tem direito a ser assistida, não que ela tem o direito a brigamento. Então, muitas das vezes as mulheres não sabem que ela tem esses direitos para sair do relacionamento abusivo. E aí existe a questão de desacreditar que ela vai realmente conseguir receber essa proteção. A medida protetiva, a gente ouve muito falar, muita mulher falando, às vezes, infelizmente, a gente ouve muito falar disso. Ah, mas a medida protetiva não vai dar certo, né? Não, mas aí eu vou me expor, vou falar, daqui a pouco eu estou ali, posso correr o risco de ser agredida por um familiar, ou alguém me criticar, me ver nessa situação, porque ainda tem a questão de você ter vergonha e medo de passar por aquilo, né? Agora, 2020, no ato da pandemia, eu tive que me afastar, por conta da idade, atualmente eu estou com 66 anos, mas na época... Tinha muita história, né? Na época eu estava com 64, eu tive que me afastar, a Marlene e a Ana ter que se afastar por conta da idade. Aí ficaram a Angélica, a Rediene e livramento. Mas assim, eu não estava fisicamente no hospital, mas era conectada, né, o horário todo. Então, assim, muitas vítimas nós conseguimos proteger no período da pandemia. Toda uma discussão que estava ocorrendo em outros estados, como tipo assim, criar a lei dos condomínios. Manaus, o Amazonas lançou. Aí nós acionamos a deputada Daniela. Olha, o Manaus lançou uma lei de proteção às mulheres que sofrem violência no condomínio. Aí ela criou a lei dos condomínios. Está vendo a importância da rede? Parceria com o Poder Legislativo, que é responsável por criar leis, a Procuradoria da Mulher. Exatamente, que a gente já tinha essa parceria. E aí depois teve a questão do boletim online para a violência doméstica, que o Piauí lançou. Aí nós acionamos a delegada Casumi. Olha, o Piauí lançou. As mulheres estão sendo agredidas. Aí foi toda uma discussão, todo um estudo. E isso aí foi criado o boletim online para a violência doméstica. Então, todas essas solicitações eu fiz via Conselho da Constituição Feminina, que eu estava presidente. Então, ao mesmo tempo que eu estava no atendimento, eu estava na política. Aí nós conseguimos fazer essa articulação com o Legislativo e com a Segurança Pública. E também com a própria Pratulha Maria da Penha. Porque muitas mulheres foram resgatadas no período da pandemia. Então, tivemos pessoas que nos ligavam, a gente acionava a Coronel Augusta. Aí toda aquela articulação, até onde a gente acompanha essas mulheres. Nós não nos desligamos das mulheres porque tiveram alta. A gente mantém o grupo no WhatsApp com as mulheres, a gente conversa. Como é que você está? O que você está precisando? Então, assim, não é só um atendimento no hospital, mas é um atendimento de uma rede de mulheres que precisam de suporte. Tem um acompanhamento pós, né? Da saída. A gente teve o prazer de conhecer o Sainha, há alguns anos. A gente fez uma matéria especial aqui na TV Assembleia. E a gente pôde conversar, conhecer algumas mulheres vítimas de violência que tinham esse acompanhamento. E uma das dificuldades, que eu me lembro na época, era manter esse contato. Manter, porque depois que a mulher sai, ela fica ali fora, né? Está suscetível a algum tipo de violência. Às vezes ela some e vocês insistentemente mantinham. A gente, em 2020, nós desenvolvemos uma outra estratégia, que é a fone visita. Então, o que é que a fone visita? As mulheres chegam no hospital, nós temos essa ficha, ela pode chegar às quatro horas da manhã, às sete horas, a gente administrativa do setor, pega essa ficha e liga para ela. Você esteve aqui tal hora. Com essa queixa, como é que você está? O que aconteceu? São quatro perguntas básicas. Se foi violência, ela chora, ela fala. Se foi um acidente doméstico, ela conta e agradece. Olha, eu não sabia que o Socorrão tem esse trabalho. porque é você ligar para a pessoa na hora que ela menos espera. O Socorrão ligando para mim, sete horas, oito horas da manhã. O que é que é isso? Aí nós conseguimos computar a fone visita. Então, a gente tem um registro, né? Dia, mês, hora, pessoa, situação, procedência. E nós criamos também dois grupos de WhatsApp no hospital. Um grupo que é do SAEM e um grupo que tem profissionais de setores estratégicos. UTI, ala vermelha, pequena recuperação, pequena cirurgia, ortopedia e classificação de risco. A vítima chega, automaticamente a gente sabe. Vítima deu entrada aqui com tal queixa. Aí a equipe já desce e já faz todo o trabalho. Ou então a gente encontra a vítima durante a nossa visita. A gente faz dois rounds. Dois pela manhã, dois à tarde. O que é que é o round? Nós vamos, em todos os setores, verificar se deu entrada. Porque o hospital funciona 24 horas. E é muita gente, né? E aí a gente fica observando se deu entrada, se não deu entrada. E também a gente deixa o feedback, né? Ontem, nós atendemos uma jovem, Júlio, que levou sete tiros. Nossa Senhora. É violência urbana. Não morreu, porque não era o dia, não teve sequelas, porque não tinha que ter. Mas ficamos mantendo esse contato com ele e com a família. Aí ela nos ligou semana passada, que um projétil ficou. E esse projétil está incomodando, porque a putinha ainda está começando a aparecer. Então o corpo está expelindo aquela bala. E aí como é que eu faço? Aí ela foi ontem, aí conversou com o cirurgião, ficou marcado pele hoje, para fazer a retirada, sem ter que ser cirúrgico. Quer dizer, então o quê? E julho. Nós estamos em dezembro, porque nós continuamos fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento. E dá orgulho. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, continua essa conversa super interessante para falar como a rede de proteção à mulher de fato funciona aqui no Maranhão, aqui em São Luís. E aí a gente volta já já para falar sobre esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com toda mulher. E hoje a nossa conversa é com a Silvia Leite. Ela é assistente social, palestrante, militante da causa negra e feminista e atua há mais de 40 anos na promoção de ações de proteção às mulheres. Silvia, a gente estava falando da eficiência da rede de apoio das mulheres que começa ali naquele atendimento primário, prioritário, na hora que a mulher chega. E que aí vocês comunicam também para a delegacia da mulher, para fazer esse acompanhamento. A gente tem hoje a Casa da Mulher Brasileira que faz... E trabalha por tudo. Exatamente, ali tem o Ministério Público, tem o acompanhamento psicológico, tem o abrigo. E aí tem a vara da mulher, a Dra. Juíza Lúcia está lá fazendo esse atendimento e que também tem a parceria com a Patrulha da Mulher, da Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. E isso é fantástico. E a gente precisa falar sobre isso sempre, para que as mulheres saibam que existe essa proteção. Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista e a mulher também, às vezes, é machista e não compreende que está envolvida num sistema que a coloca ainda no papel de vítima. Não é papel de vítima, ela é agredida. Isso. Sofre a violência. Olha, a rede, ela tem cumprido um papel fundamental. A rede de São Luís, ela é de 2003. 19 de março de 2003, foi instalada pela nossa ex-companheira e memória, Sandra Torres. E de lá para cá, através da coordenadoria, coordenação estadual da mulher do TJ, foram criadas outras redes em outros municípios. Então, a gente consegue transitar na rede de São Luís através dessa articulação. Então, a Casa da Mulher Brasileira, que é de 2017, ela foi fundamental para nós, que já estávamos desde 2013 trabalhando com essa vítima. Antes, a gente tinha que descer para a delegacia da mulher na beira-mar, levar para o ML, aquela coisa toda. Então, a proporção, à medida que a casa foi instalada, nós tivemos que criar um mecanismo de como encaminhar. Então, a gente elaborou o relatório situacional, que traz toda a situação dessa mulher, anexa relatórios, relatório, médico, laudo de exame, RG, e caminha via e-mail para a delegada. Se a vítima autorizar a imagem por escrita, a gente manda a imagem do jeito que ela está, porque esse relatório, ele vai somar com o inquérito, porque lá já tem provas. Então, o que a delegada vai fazer? Vai fazer depois a escuta, que pode ser feita no hospital, se ela não puder sair, ou então ela pode fazer depois. Mas a delegada já recebe automaticamente essa informação, porque o Socorrão, ele atende mulheres de vários municípios. Então, não é só São Luís. E quando é de outro município, a gente aciona também a delegada Casumi, que já aciona o delegado do município, e a gente consegue fazer esse trabalho. Então, tivemos vários casos de tentativa de feminicídio, que as mulheres foram para o Socorrão, que os agressores foram presos através dessa articulação. A mulher estava internada, um cidadão ligava dizendo que ela tinha sido culpada pelo fato. Aí a família, olha, ele está ligando, e diz, ah, tá, me dá o telefone dele. Aí passava para a delegada, já estreava. Então, assim, nós temos vários casos de desagressores que foram presos por conta dessa articulação da rede em São Luís, junto também com outras delegacias. em 2022, foi celebrado o convênio da segunda vara da mulher com a Prefeitura. Então, Socorrão 1, Unidade Itaquibacanga, Unidade Escolares, fizeram esse convênio com a segunda vara para solicitar medida protetiva. A mulher está internada, automaticamente, a gente já pede o socorrão, já cai na caixa da juíza essa solicitação de medida. A gente anexa foto dela, o RG, provas de que ela está passando por uma situação de violência, de risco, de risco, de morte. E a gente tem toda essa proteção. Então, muitas ficam assim, eu não sabia que o socorrão tinha esse trabalho. E é engraçado, e é engraçado não, eu tenho até orgulho de falar, sempre que eu falo no Sain, eu falo com certo orgulho, porque, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho e de saber que ele é referência. Esse trabalho aqui, realizado aqui em São Luís, é referência, gente, para outras capitais, para outras cidades brasileiras. Isso, nós já replicamos aqui em São Luís, na maternidade Marli Sarney, atualmente a Máquima, e replicamos em morros, porque nós já tinha muito caso de violência sexual de adolescente de morros. Elas iam para o socorrão sem ter um documento de encaminhamento. Vai para o socorrão. Aí a gente tinha que fazer tudo, mas a gente tinha que fazer tudo, mas a gente tinha que trabalhar isso aqui. Aí conversamos com a vereadora Andréia, que reuniu algumas pessoas lá, que começaram a discutir, olha, morros estão mandando muito caso de violência para o socorrão. E aí a gente fazia notificação, encaminhamento, encaminhava para o IML, tomava profilaxia. Eu digo, gente, morros é um município turístico. Aí a rede foi criada lá, e hoje você, lá é puxado, encabeçado pela ciência social. Aí tem ciência social, a segurança pública, as pessoas dialogam, nunca mais recebemos nada de morros. Por quê? Porque elas sabem fazer o trabalho. Então, a saúde tem que ter a profilaxia lá para ela tomar, para não perder tempo, por quê? E aí isso aí caminha para fazer o corpo de delito. Então, isso é uma questão de articulação de política pública, né? Isso para a gente saber que é um problema muito sério. Isso, política pública. Claro que nenhuma mulher precisa chegar ao ponto de ter que ir para um socorrão 2, passar por esse atendimento. Assim, a gente tem que aprender a identificar esse ciclo de violência e evitar, de fato, no primeiro ato, no primeiro sinal, cortar logo esse laço. para não precisar passar por esse tipo de atendimento. Mas, saber que num momento como esse você tem uma rede de apoio que pode te acompanhar nessa situação que é extremamente difícil para a mulher é muito bom. Olha, a Gislene Araújo, que foi aquela vítima de feminicídio do páscoo, levou 18 golpes de faca, ficou internada de meses no socorrão, fez sete cirurgias. Ela caminha conosco desde aquele momento. Hoje, Gislene é uma ativista da causa, ganhou uma bolsa de estudo do convênio do Instituto Maria da Penha com o Nina Sal. Ela tinha três opções para fazer serviço social, psicologia e direito. Ela optou para fazer serviço social. E ela caminha conosco, então ela está sempre conosco, ela quer saber. Por quê? Aquela dor que ela passou se transformou em luta hoje para ela. Então, hoje ela nos acompanha, participa de vários eventos e hoje é estudante de serviço social na Unida Sal. E a gente continua apoiando tudo o que ela precisa. E se ressignificou. Se ressignificou. Então, isso é o quê? É da dor, você pode transformar a dor em luta. É como Maria da Penha. Eu estive com Maria da Penha agora em novembro, ela lançou esse livro aqui, Sobrevivi, Posso Contar, onde ela conta toda a luta dela, desde que ela teve que brigar para que o direito dela fosse reconhecido, o Brasil ser condenado. A partir da condenação, criou a lei e hoje Maria da Penha faz um trabalho fantástico a nível nacional. O próprio Instituto criou dois projetos que são as Defensoras e as Penhas, que tem essa articulação com a Unida Sal. Por isso que a Gilene ganhou essa bolsa, porque a prioridade é trazer mulheres vítimas para que elas possam desenvolver. e fazer exatamente isso. Então, assim, o que nós podemos fazer com a dor, que não é só nossa, mas que é da outra, a gente pode transformar isso em mecanismos de defesa para outras mulheres. Então, anteontem, eu atendi uma vítima de 19 anos, bonita, se apaixonou por um cidadão, foi morar com ele contra o gosto da família, já passou por quatro violências. A psicológica, ela é constante, mas a física foram quatro. Essa última, ele cortou a cabeça dela, levou nove pontos, três no lado, cinco do outro. O braço, a perna, dorso. Eu falei para ela, tu acha que tu tem que passar por isso, uma menina bonita, que tem o apoio da família, que não depende financeiramente dele, porque ela tem a pensão da mãe. E eu disse, tu não acha que está na hora de você dar um salto na sua vida? De você crescer, desenvolver, uma menina bonita, está submetendo um relacionamento que não te respeita. Como mulher e como ser humano, eu estou pensando, eu digo, não, a gente pode pensar junto, tu queres a medida protetiva? O que é? Eu fui explicar para ela, eu quero, aí pedi a medida protetiva, mandei para a juíza, ontem ela foi fazer o corpo de delito, eu digo assim, você não precisa passar por isso. Se você tem um amor aqui e não dá certo, você pode encontrar outro. Você precisa saber que pode ser feliz, tem jeito de ser feliz. Então, assim, essas conversas é que eu falo que não é só o atendimento do médico. Essa conversa que a gente leva a vítima lá para a sala é para ela entender que ela não está só e que tem formas dela romper com esse relacionamento. Aí pediu apoio psicológico, já estamos, já encaminhamos, fizemos dois encaminhamentos para o Ninasal e para o Farina, onde ficasse melhor para ela. Porque o Ninasal hoje é parceiro nosso. E como é que faz para participar dessa luta quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho de vocês lá no Sainz? Nos visita. Vocês quiserem ser voluntárias também, porque eu acredito que tem muita mulher nessa situação que quer transformar a doer em luta. Isso, isso. Vocês aceitam trabalhos voluntários também, porque é importante, gente, quando a gente divide. Acolhimento, acolhimento, até mesmo assim, doação de roupas, porque às vezes a mulher chega lá só com a roupa do corpo, porque o cidadão queima, corta. Então a gente sempre tem um estoque de roupa para dar para as mulheres, a gente sempre tem um sabonete, uma escova de dente, uma cesta básica também. As mulheres precisam disso aí. Precisam. Silvia, eu gostaria muito de te agradecer pela sua presença aqui no Toda Mulher. Dizer que a gente está à disposição, a gente está iniciando um novo ano e que esse ano seja um ano de muitas conquistas para nós mulheres e que a gente conseguir de fato, em todas as esferas, nacionalmente, no Estado, no município, vencer esse problema sério que é o machismo, que é a violência contra a mulher e que a gente possa ser cada vez mais forte, mais combativa. E parabéns pelo seu trabalho. E o grande desafio é, nós estamos com 47 feminicídios registrados. Infelizmente. Mas nós estamos com 95 tentativas. Então, essas mulheres que sobreviveram à tentativa é que precisam também ser cuidadas, porque o autor pode tentar. Então, o nosso grande trabalho é trabalhar com essas mulheres que sobrevivem aos golpes, e que é o grande desafio, que esse dado não aparece. Aparece mais o dado do feminicídio. Do sinal. E a gente não quer ter esse dado sempre em questão de aumento. E nós fizemos já o nosso relatório de 2023. Eu fiquei feliz de ver que esse ano o atendimento de vítimas foi menor do que em 2022 e menor do que em 2021. Então, significa dizer que menos mulheres foram para o hospital vítima de violência. E a tendência é essa, sair das quatro paredes. Então, a gente faz muita palestra nas escolas, em terreiros, em igrejas, em universidades, para despertar essa consciência do cuidado. Ok. Muito obrigada. Obrigada, mais uma vez. Obrigada. Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa e nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri